O verão está chegando e com ele mais uma edição do Dezembro Laranja, uma campanha que tem como objetivo principal alertar sobre os sinais do câncer de pele, diagnóstico e tratamento precoces dos dois tipos da doença. Para isso, é preciso ficar atento. Toda lesão nova, que seja a cor da pele, mas mais avermelhada, muitas vezes com os vazinhos até algo visíveis, e que vai aumentando aos pouquinhos e que tem algum grau de casquinha com sangramento, isso é indicador que a pessoa tem que ser vista. Uma pinta nova, que seja muito diferente daquelas que a pessoa está acostumada a ver no seu corpo, sinal diferente dos outros. E pintas antigas que fiquem diferentes ao longo do tempo. Então, uma pinta antiga que a pessoa já sabe que tem há muitos anos, mas que começou a crescer um pouquinho mais, que ficou com uma cor diferente, nem sempre uma cor só escura, mas também escura, mas às vezes é uma cor amarronada, uma cor esbranquiçada. No Brasil, os números são alarmantes. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que anualmente são diagnosticados 180 mil novos casos de câncer no país. Isso quer dizer que em cada quatro casos, um é de pele. A Maria de Lourdes faz parte dessa estatística. Há dez anos, ela teve o diagnóstico de câncer de pele confirmado, mas conseguiu se recuperar. A minha doutora disse que o meu problema é do acúmulo do sol, porque eu sou muito clara, né? E a pessoa clara tem essa propensão, esse problema de câncer de pele. Então, não sei. Graças a Deus que comigo ainda, né? Eu estou conseguindo, né? Me manter. A partir do diagnóstico, a Maria de Lourdes foi encaminhada para a APCAM, uma ONG de apoio a pessoas com câncer, da qual ela participa há nove anos. Um apoio fundamental para o resultado do tratamento ser bem sucedido. A gente tem um acompanhamento psicológico que é muito, muito importante, que as pessoas precisam muito, né? Pós-diagnóstico, muitas pessoas, elas também, elas ficam sem compreender do porquê elas, né? Muitas vezes tem, claro, o histórico familiar, mas muitas vezes tem famílias que nunca tiveram histórico de câncer e são diagnosticadas. Então, vem a pergunta sempre, né? Do porquê eu, né? Então, a gente procura tentar auxiliar da melhor forma possível, fazer com que eles enfrentem o tratamento de câncer, né? Conforme o chefe do Ambulatório de Dermatologia da Santa Casa, o Rio Grande do Sul tem um número elevado de casos diagnosticados da doença e alguns fatores influem diretamente na ocorrência de casos. Nós temos no Rio Grande do Sul uma população que é composta por descendentes europeus, então nós temos uma etnia de pele clara, né? Nós temos pessoas que trabalham muito na área rural. Nós estamos com essa população mais branca, com esse hábito cultural de rápidos, tentativas de rápido bronzeamento. Nós estamos com esse contexto numa região geográfica do planeta, onde nós temos uma penetração da radiação ultravioleta muito grande, maior do que em outros locais do mundo. Então, esse conjunto faz com que os estados do sul do Brasil, em particular Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sejam os estados campeões em câncer de pele, principalmente de melanoma, do Brasil. Até 2030, o câncer será a principal causa de morte em todo o mundo e a detecção precoce impacta diretamente no aumento das chances de cura. O sol brilha em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Com grande amplitude térmica, o amanhecer foi friozinho em vários pontos, mas as temperaturas aumentam rapidamente com o decorrer do dia. No oeste e no noroeste do estado, o calor será mais intenso. Na capital, a sexta-feira será ensolarada, com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já em São José do Norte e no sul do estado, as temperaturas ficam entre 11 e 28 graus. E em Tupansiretã, na região central, as marcas vão de 10 a 25 graus. No centro da capital, em frente ao mercado público, a feira estadual de economia solidária tem localização perfeita. Quem já está fazendo compras para as festas de fim de ano pelo centro, dá uma passada por ali. A semana inteira, todos os dias eu venho e compro alguma coisa, que não dá tempo de dar uma olhada toda, aí antes do trabalho eu venho e dou uma olhada. Tem cliente fiel, já tenho coisas guardadas ali que o pessoal já passou, comprou, pega depois, procura sempre, né? Sempre vem atrás da gente. A gente consegue ter preço bom porque é a gente que faz, né? Então a gente consegue ter um preço legal. Um preço legal e muita variedade. Há produtos da agricultura familiar, itens de decoração, enfeites natalinos e muitas outras opções. Tudo produzido a partir do empreendedorismo sustentável. Esta é a 21ª edição da feira e neste ano são mais de mil famílias envolvidas. É isso, né Douglas? Muita gente envolvida aqui fechando o negócio também para ter um Natal mais gordinho. Realmente, a feira de economia solidária é uma vitória, tanto para os empreendimentos de economia solidária que participam aqui, mas para a cidade de Porto Alegre. São mais de 37 municípios que fazem parte desta edição. A maioria dos produtos que são comercializados aqui é a partir do reaproveitamento de resíduos. A agricultura familiar aqui trabalha sem veneno nos seus produtos. Então a economia solidária tem apresentado para a sociedade um projeto de bem-estar e bem-viver. Cada ano são mais expositores, são mais famílias e cada ano o povo de Porto Alegre tem aceitado muito mais. Comprei uma peça para botar banana, tri bonito. Comprei uma boneca e agora estou vendo uma para botar em uma mesinha de centro, uma escultura. Vendi muito bem, muito bem, que eu não esperava de vender tão bem assim. Agradeço pelas vendas, foi muito boa. Até agora está muito bom. Amanhã temos o último dia até as 18 horas, com bastante variedade de produtos, venho nos prestigiário. Praticamente dois meses depois da compra, o kart chegou em Cachora do Sul, para a alegria do professor e dos alunos. Da pista de Frederico Westphalen para o kartódromo do Amorim. Ele é um kart novo, o chassi Thunder, o motor é Pablo Racing. Ele é um kart com uma grande qualidade de competitividade, foi um investimento alto e finalmente está aqui para a gente fazer os nossos testes e seguir com o nosso projeto. Instrumentação e quantificação de incertezas é o título do projeto que vai fazer medições mecânicas. Então nós vamos poder medir as acelerações. Nas salas de aula, nós conseguimos desenvolver um acelerômetro próprio, com recurso próprio, muito mais acessível do que aquele adquirido de outras lojas, da China ou importado. O kart também foi adquirido com recursos próprios. O professor conta que pagou por ele R$ 9.500. Primeiramente, nós vamos finalizar as questões de segurança dos meus alunos para fazermos as medições. Em segundo momento, se aproximar da pós-graduação da engenharia civil para conseguir o insumo da manta. Em terceiro momento, com a ajuda da prefeitura, fazer a pavimentação de um trecho. Fazemos as medições e expomos os resultados em um congresso. Depois disso, entra realmente o projeto para fazer a revitalização de todo o circuito. E depois disso, aí sim, vem a parte dos boxes, a questão de tornar um espaço de convivência para a comunidade. É um projeto longo, mas os resultados estão vindo. Dez anos é o tempo mínimo para a conclusão de todas as etapas. Até lá, o Matheus e o Leonardo já devem estar formados. A engenharia mecânica é uma área muito ampla, então nós podemos trabalhar desde a indústria até a parte aeronáutica, a parte automotiva. Principalmente agora, carros elétricos estão vindo a surgir. Então, é um direcionamento. É um direcionamento, no caso meu, que eu pretendo atuar na parte automobilística, na parte de desenvolvimento de protótipos, de carros de fórmula. E o kart seria uma experiência muito boa para já aprender a lidar com isso, com esse tipo de experiência, com esse tipo de carro, com esse tipo de desenvolvimento. Agora chega de conversa, porque além de ver o kart sendo descarregado, a gente veio para ver alguém acelerando este motor. Na primeira volta, o Leonardo fez o reconhecimento da pista. Na segunda, ele pisou mais fundo. O que foi mais difícil? Foi a questão da estrutura da pista, né? É uma estrutura muito antiga, cheia de buraco, e no fim, acaba não tendo como andar muito, né? Devido aos buracos e irregularidade, no fim, a pista está meio abandonada. Então, acaba que não tendo como andar muito, né? Nós não podemos utilizar este veículo com esta qualidade nestas condições. Vou colocar em risco a segurança dos meus pilotos, que em primeiro lugar, eu não quero que eles sofram qualquer tipo de agravante. E em segundo lugar, a questão do investimento, que foi muito elevado e que não pode ser desperdiçado numa situação como essa. Então, a partir do kart, a partir da equipe, eu tenho subterfúgio para conseguir fazer o uso das mantas e do estudo da pós-graduação e fazer, então, toda a revitalização do circuito. A partir do kart, a partir do kart, a partir do kart. O hudas taxas A partir do kart, a partir do kart, a partir do kart, a partir do kart, a partir do bat. Obrigado.